Fala galera, beleza? Eu estou aqui com esse Moto G22 Como vocês podem ver, ele está bloqueado na conta Google Cadeadinho aqui em cima Esse não é um método aqui a vocês Aquela parte que a gente vê em emergência aqui não está funcionando Então a gente vai vir para outro método aqui O que a gente vai fazer? A gente vem em configurações visuais Vem no Talkback Ativa o Talkback Fecha Fechar Permite Entra e volta Entra e volta Dá um Talk e volta Agora desenha um L ao contrário O que a gente vai fazer? Quando aparecer isso aqui A gente vai Vai pesquisar por Google Assistente Dá um Talk e dois Talks Aí vem aqui agora Usar o comando de voz Google Assistente Abrir YouTube Já abri o YouTube Vai desativar o Talkback A gente vai pressionar o botão de volume mais e o botão de volume menos Segurar os dois A gente vai ativar E vai pressionar de novo Botão de volume mais e menos Desativado A gente vai vir aqui nessa partezinha aqui Configurações Sobre E termos de serviço do YouTube Se não pegar Deixa eu ver se vai pegar Não Político e privacidade Vai Abrir o volume Você quer continuar? Não Agora a gente vai vir aqui A gente vai vir no site do Raposo Vai escrever só Recebe InfoCell Vai clicar nesse primeiro link aqui A gente vai descer até embaixo E vai vir nessa opção aqui Open setting Vai abrir A gente vai vir aqui em apps A gente vai vir aqui em todos os apps A gente vai procurar agora por essa opção aqui Configuração do Android A gente vai forçar a parada Agora a gente vai procurar por Deixa eu ver aqui Aqui Google Play Service Vai desativar Desativar o app Não precisa forçar a parada não Só desativa A gente volta 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 Agora a gente vai procurar por acessibilidade A gente vai vir aqui Menu de acessibilidade E a gente vai ativar Permitir Ok Já apareceu aqui O que a gente vai fazer A gente pode voltar Volta 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 tudinho Volta até o começo Aguarda um pouco Já guarda Deixa eu bloquear aqui Pode ser que ele dê uma bugada Ele deu uma bugada O que a gente vai fazer Deixa eu ver Dá um tempo aqui Para ver Se ele der uma bugada Vamos fazer aqui Vamos reiniciar Vamos reiniciar aqui Para ver Se você não der uma bugada Se você não der uma bugada A gente vai passar Para o próximo passo Vamos ver se deu uma bugada Deixa eu dar uma pausa Enquanto ele está reiniciando Aí galera Ele reiniciou O que a gente vai fazer A gente Se você não reiniciar Se não bugar A gente vai vir para essa tela 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 de início A gente vai iniciar Pular A gente vai aceitar e continuar É porque esse aparelho Ele não foi atualizado Deixa eu ver Deixa eu dar uma pausa aqui Galera Ele está pedindo a atualização Pronto galera Eu cancelei aqui a atualização Vê só A gente Vai vir para essa parte aqui Entendeu Deixa eu ver se ele vai coisar aqui Pular Deixa eu ver aqui Pronto Ele vai vir para essa parte aqui Vocês vão vir aqui Aceitar e continuar Ele vai ficar nessa parte aqui O que a gente vai fazer É A gente vai tocar aqui E vai abrir assistente E vai abrir assistente No Google Play Service Configurações E ativar O que a gente vai fazer agora A gente volta Volta de novo Vocês aguardam Vocês aguardam Vocês aguardam Vocês aguardam um pouco Agora vocês vão fazer o que a gente volta Configura Offline Continuar Aceita e continua Mais Aceitar Já está desbloqueada galera Para ele Pular Pular Agora não Agora não Agora não Agora não Avançar Avançar Ok E o aparelho Está desbloqueado Galera Sem estresse E sem aperreio Ele está no Android 12 Se não me engano Deixa eu ver aqui Android 12 galera Se gostou Deixa o like aqui Valeu Agora é só formatar o aparelho É só Espere Assim Exatamente Aqui É só Aqui É só